O prefeito Fernando Peloso anunciou que o Canedo Fast Show não terá cobrança de ingressos em dinheiro. A entrada será 2 kg de alimentos não perecíveis que serão distribuídos a entidades assistenciais, como a CUFA, a Secretaria de Assistência Social do município. O Rodeio Show também está em um novo lugar aqui na GO, de fácil acesso para as pessoas, inclusive quem vem de Goiânia. E no caso também fica em uma região mais afastada, não vai atrapalhar o sono daqueles que não gostam do barulho, que sempre reclamavam da festa ali na região da Estação Cultural. Grandes expectativas aí para o início dessa grande festa que comemora aí os 33 anos de senador Canedo, prefeito? Olha, depois de dois anos sem eventos, a expectativa minha é a mesma do povo. A gente quer uma boa festa, uma festa de qualidade, senador Canedo, uma jovem cidade que está completando agora 33 anos e nós temos motivos para comemorar porque a cidade agora está indo bem. Enquanto as novidades, prefeito, o que a gente pode já destacar para quem vai assistir essa matéria? Bom, primeira grade de artistas, uma das melhores que a gente já teve aqui no estado de Goiás. A localização do evento também é uma localização muito boa e também a qualidade de toda a estrutura, o cuidado que a gente teve nos mínimos detalhes, é uma festa de alto padrão para o cidadão de senador Canedo. Mais do que nunca, um gestor tem que ser sensível às mudanças que têm ocorrido. A gente elaborou uma festa de alto padrão e isso tem um custo. E a gente percebeu que uma boa parte da cidade de senador Canedo não conseguiria frequentar o acesso se ele fosse cobrado. Então a gente entrou em contato com a CUFA, com as outras secretarias e a gente decidiu trocar a cobrança em dinheiro pela doação de alimentos, fazendo com que todos possam ter acesso a essa festa, todos de senador Canedo principalmente, de todas as cidades. E além de possibilitar o acesso de todas essas pessoas, a gente ainda consegue arrecadar esses alimentos que serão doados. Falei com o presidente da CUFA, vai passar para a CUFA, para a nossa Secretaria de Ação Social e para a Secretaria de Assuntos Comunitários. Então além de possibilitar o acesso de todos, muito importante no aniversário da cidade, a gente não pode fazer uma festa e deixar os convidados de fora. Então todo canedense vai poder frequentar e a gente ainda consegue arrecadar e ajudar quem mais precisa. Prefeito, pessoas aqui durante o evento? A gente está preparado para receber até 30, 35 mil pessoas por show. Vai ser um quilo de alimento, prefeito? São dois quilos de alimento que serão distribuídos para a CUFA, Secretaria de Assistência Social do município e Secretaria de Assuntos Comunitários. Em relação a projetos culturais para a cidade, projetos da área de turismo, o que o senhor pensa em relação não só a esse evento, mas os próximos para o futuro? Boa pergunta. Esse evento já rememora a gente que o turismo em Senador Canedo existe. E aí a gente tem a conclusão da obra lá do Morro, que a gente teve que fazer uma nova licitação, porque a empresa antiga desistiu. E a gente começa agora, passando mais essa fase da pandemia, voltar a investir em projetos culturais e projetos de turismo aqui em nossa cidade. Quem vira a festa vai poder se divertir ao máximo, sem que com isso outras pessoas percam o sono ou tenham algum transtorno com relação à sonorização. Então aqui a área privilegia quem quer curtir a festa e não incomoda aqueles que querem sossego. Cidadãos, principalmente os canedenses, vocês estão convidados para vir para o aniversário da cidade. Vai ter o desfile às 9 da manhã na Dom Emanuel, no dia 1º. No dia 31 a festa começa com o show gospel, com o Fernandinho. Aí no dia 1º Maiara e Maraíza. Dia 2 temos aí a presença do Zé Felipe. No dia 3 vamos ter o Raíssaia Rodada. No dia 4 é Israel e Rodolfo. E no dia 5 teremos aí o Raça Negra. E antes do Raça Negra, show do patati e patatá para a criançada. Então atrações tem demais. Venham se divertir com segurança, tragam a família e ainda vamos ajudar com a doação dos alimentos várias entidades carentes.